Música Dando continuidade então aos nossos trabalhos, vamos a próxima categoria, categoria sênior até 85 quilos Eu convido ao palco os atletas E Carlos Zarte Ok, eliminatória, temos 19 atletas, precisamos chegar a 15 Gostaria de chamar ao centro do palco os atletas número 93, 94, 95, 96 e 97 Os outros atletas gostaria que se dividissem em duas diagonais conforme os árbitros vão Ok, pessoal vou ficar em meia, podem ficar assim que a gente está com mais atletas, podem permanecer assim, tá bom atletas? Ok De frente para os árbitros, duplo bíceps Peitoral, seu melhor lado De costas, duplo bíceps De frente, abdominais e coxas Ok, meus amigos, muito obrigado, peço que retornem suas posições Ao centro do palco os atletas número 98, 99, 100, 101 e 102 Atenção, senhores atletas, eu vou falar uma vez só Aqueles atletas que não controlarem o seu abdômen não serão bem classificados Eu vou falar uma vez só Pode ser o melhor atleta, se ele tiver o abdômen protuso, ele não será bem classificado Ok? De frente para os árbitros, duplo bíceps Peitoral, seu melhor lado De costas, duplo bíceps E finalmente, de frente, abdominais e coxas Ok, meus amigos Peço que voltem suas posições Chamamos ao centro do palco os atletas 103, 104, 105, 106 e 107 De frente para os árbitros, duplo bíceps Peitoral, seu melhor lado De costas, duplo bíceps De frente, abdominais e coxas Ok, meus amigos Agora ao centro do palco os atletas 108, 109, 110 e 111 De frente para os árbitros, duplo bíceps De frente para os árbitros, duplo bíceps De costas, duplo bíceps E finalmente de frente, abdominais e coxas Atenção, atleta 109, você está passando mal Podem relaxar, seus atletas Podem relaxar Atleta 109, se você não estiver se sentindo bem A gente sabe que você é guerreiro Você é muito honrado de ter vindo até aqui A gente não pode deixar nem o atleta passar mal em cima do palco Então assim, vai até onde vocês veem que dá A hora que vê que não dá mais Vocês vão receber uma grande salva de palmas E vão ser verdadeiros campeões Por ter chegado até aqui, tá bom? Senhores árbitros, podem votar suas posições Por favor, mantenham suas posições Não escondam a numeração Ok Os números que eu for falando Peço que dê um passo à frente Atleta número 93 95 96 97 98 100 101 102 103 104 106 107 108 110 E 111 Os demais atletas, uma salva de palmas Esses são os finalistas Os semifinalistas E já chamo à frente do palco Os atletas número 93 95 96 97 E 98 Senhores árbitros, top 5 De frente para os árbitros Duplo bíceps Peitoral, seu melhor lado De costas, duplo bíceps De frente Abdonais e coxas Ok, meus amigos Peço que retornem exatamente As suas posições de origem E gostaria de chamar ao centro do palco Os atletas número 100 101 102 103 E 104 De frente para os árbitros Duplo bíceps Peitoral, seu melhor lado De costas Duplo bíceps E finalmente De frente Abdonais e coxas Ok, meus amigos Peço que retornem exatamente As suas posições E gostaria de chamar ao centro do palco Os atletas de número 106 107 108 110 E 111 De frente para os árbitros Duplo bíceps Peitoral, seu melhor lado Peitoral, seu melhor lado De costas, duplo bíceps E finalmente E finalmente De frente Abdonais e coxas Muito obrigado, meus amigos Peço que voltem exatamente As suas posições Sempre mantendo a posição Semi-relaxados Mesmo os atletas Que eles não estão posando Eles continuam em julgamento Ok? Para a primeira rodada De confrontos Gostaria de chamar ao palco O atleta número 95 97 100 102 E 103 Agora são sete poses De frente para os árbitros Duplo bíceps Expansão de dorsais Peitoral, seu melhor lado De costas, duplo bíceps Ainda de costas Expansão de dorsais Tríceps, seu melhor lado E finalmente De frente Abdonais e coxas Ok, meus amigos Peço que voltem exatamente As suas posições de origem Atletas 80 Desculpe 93 98 106 107 E 108 De frente para os árbitros Duplo bíceps Expansão de dorsais Peitoral, seu melhor lado Peitoral, seu melhor lado De costas, duplo bíceps Ainda de costas Ainda de costas Expansão de dorsais Tríceps, seu melhor lado E finalmente De frente Abdonais e coxas Ok, meus amigos Podem retornar Podem retornar As suas posições de origem 96 101 104 110 110 E 111 111 Também De frente para os árbitros Duplo bíceps Expansão de dorsais Peitoral, seu melhor lado De costas, duplo bíceps Ainda de costas Expansão de dorsais Tríceps Tríceps, seu melhor lado E finalmente De frente Abdominais e coxas Ok, meus amigos Voltem às suas posições de origem Peço que aguardem Não escondendo a numeração Categoria Fisiculturismo Sênior masculino Até incluindo 85 Quilos 47º Campeonato Brasileiro De Fisiculturismo 2016 Mais uma vez Obrigado aos nossos patrocinadores Muito obrigado A Integral Médica Sempre parceira Sempre presente Muito obrigado também A Black School Sempre presente Nos nossos eventos Com grandes produtos Grandes lançamentos E obrigado também A Midway Labs Com o Big New Stand lá fora Com a premiação aqui dentro Para os atletas Muito obrigado Os parceiros Sempre acreditando Na confiança E no trabalho feito Pela IFBB Brasil Muito obrigado Ok Categoria difícil Mas temos que ir para os finalistas Atenção Os números que eu chamar Gostaria que dessem um passo à frente 93 95 97 100 102 E 103 Os demais atletas Uma salva de palmas Muito obrigado E esses são os finalistas Parabéns a todos Senhores árbitros Summulas zeradas Vamos lá De frente Para os árbitros Duplo bíceps Expansão de dorsais Peitoral Seu melhor lado De costas Duplo bíceps Ainda de costas Expansão de dorsais Tríceps Seu melhor lado E finalmente De frente Abdominais E coxas Ok meus amigos Uma salva de palmas 30 segundos Depois da aula Depois da aula Ok meus amigos Muito obrigado Permanece no palco Apenas atleta Número 93 Para sua apresentação Individual Outro Dizinho Seu melhor lado E aí Pois é Um Seu melhor lado E aí 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 Ok, muito obrigado. Chamamos o atleta número 95. A CIDADE NO BRASIL Ok, muito obrigado. Chamamos agora o atleta número 97. Um recadinho de utilidade antes da apresentação. Esqueceram um celular, é um iPhone 6 na cadeira aqui. Então, o proprietário de um celular, de uma capinha florida, só chegar aqui atrás para pegar. Ok? Ok. 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 Muito obrigado. Chamamos agora o atleta número 100. Ok, muito obrigado. Chamamos agora o atleta número 102. 1 e 2. 1 e 2. Ok, muito obrigado Chamamos agora o atleta Número 103 Eu falei com você Eu falo de fães Eu falei com você Eu sou um tipo de sangue Eu quero te encer em todos Eu quero te encer em todos Eu sou um tipo de sangue Eu sou um tipo de sangue Eu estou forte com os contadores os meus eidos Uma salva de palmas Categoria Sênior Até 85 quilos Aguardando aí o fechamento das notas Para a premiação E para premiar esta categoria Eu gostaria de convidar A presidente da Federação Baiana A Bruna Meagui Que fizesse a premiação da categoria Aguardando aí o fechamento das notas Categoria Sênior Até incluindo 85 quilos Fechadas as notas Vamos à premiação Em sexto lugar Recebendo medalha das mãos Da presidente Bruna Quem leva é o atleta de número 93 Vinícius Messias Uma salva de palmas Em quinto lugar Recebendo também medalha Das mãos da presidente Bruna Quem leva é o atleta de número 95 Fabiano Machado Uma salva de palmas Em quarto lugar Recebendo também medalha Das mãos da presidente Bruna Quem leva é o atleta de número 103 Renato Lima Uma salva de palmas E em terceiro lugar Recebendo também Kit Integral Médica E Kit Midway Labs E o troféu De terceiro lugar Mais medalha Das mãos Da presidente Bruna Quem leva é o atleta de número 97 Guilherme Pacheco Uma salva de palmas E em segundo lugar Recebendo também Kit Integral Médica E Kit Midway Labs E o troféu De vice-campeão da categoria Sênior Até 85 quilos Sendo entregue Pela presidente Bruna Quem leva É o atleta De número 100 Luiz Gustavo Soto E o grande vencedor Receberam também Kit Black School Kit Integral Médica Kit Midway Labs E o troféu De campeão da categoria Sênior Até 85 quilos Quem leva É Cláudio Antônio Dumonti Somente os atletas Somente os atletas Obrigado gente Somente os três primeiros Somente os três primeiros Obrigado rapaziada Parabéns Uma salva de palmas Categoria Sênior Até 85 quilos Somente o campeão Somente o campeão Parabéns rapaziada Obrigado E aí está O grande vencedor Da categoria 85 quilos Cláudio A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.